A presidenta Dilma Rousseff está em Montevideo, no Uruguai, onde participa da cúpula dos presidentes dos estados, partes do Mercosul e estados associados. Durante o encontro, foi assinado um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Palestina. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai juntos mais uma vez para discutir medidas que fortaleçam o Mercosul e evitem os efeitos da crise mundial. Rafael Corrêa, presidente do Equador, um dos países associados ao bloco, e Hugo Chávez, da Venezuela, também compareceram. Enquanto estavam reunidos, uma notícia surpreendeu os chefes de estado. O subsecretário do Congresso Exterior e Relações Internacionais da Argentina, Ivan Rey, de 33 anos, se suicidou no início da tarde desta terça-feira, num hotel no centro de Montevideo. Ele fazia parte da comitiva presidencial. Quando ficou sabendo, a presidente, Cristina Kirchner, se sentiu mal e precisou de atendimento médico. Depois de se recuperar, Cristina Kirchner voltou à reunião com os presidentes, dando sequência aos trabalhos do Mercosul. A entrada da Venezuela no bloco foi tema de destaque nesta 42ª cúpula. Os parlamentares do Brasil, Argentina e Uruguai já concordaram com a incorporação, faltando apenas a aprovação do Congresso paraguaio. O Brasil defendeu a criação de mecanismos para facilitar o processo de adesão da Venezuela, que já se estende por sete anos, mas sem ferir a soberania do Paraguai. Gostaríamos de desenvolver uma estratégia com pleno envolvimento do Paraguai, no pleno respeito às soberanias, sensibilidades paraguaias, mas de manifestação de um interesse na aceleração do processo de integração plena da Venezuela ao Mercosul. Para ampliar os negócios no Mercosul, também foi assinado um acordo de livre comércio com a Palestina. Ao fim da reunião, a Argentina passou a presidir o bloco pelos próximos seis meses, no lugar do Uruguai. A embaixada da Argentina no Uruguai divulgou uma nota lamentando a morta do subsecretário Ivan Rehn e afirmando que o governo uruguaio vai tomar todas as providências para esclarecer o ocorrido. Então, vamos lá.